Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo da sua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no seco Verdadeiro e justo Pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo da sua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no seu Verdadeiro e justo Pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no seu Meu advogado mora lá no seu Verdadeiro e justo Pra sempre fiel Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no seu Verdadeiro e justo Pra sempre fiel Minha audiência ele já marcou Legenda Adriana Zanotto